O deputado Marcel Van Raten, a notícia é que a CPI do abuso de autoridade obteve as assinaturas necessárias e foi protocolada na Câmara dos Deputados. Após a morte do preso político Clériston sob custódia do Alexandre de Moraes, a Câmara toma uma decisão corajosa. O deputado federal Marcel Van Raten, do novo, anunciou na Câmara a coleta de 171 assinaturas necessárias para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, com foco no que ele classifica como abuso de autoridade por parte dos ministros do STF e do TSE. A continuidade do processo agora depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, vamos falar sobre isso, que deve avaliar a existência de motivos vários, é um fato específico que justifica a investigação, não tem um prazo para que Lira se pronuncie, também vamos falar sobre isso. Lira atualmente lida com outra questão delicada envolvendo a relação entre os poderes do legislativo e judiciário, que é a PEC que busca limitar decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o Lira tem buscado uma maior aproximação com as figuras, aquele misancene ali, aquela vasilinada que os poderes acabam tendo entre si. O Marcel Van Raten, o proponente da CPI, destacou que a proposta ganhou apoio após a morte do Clériston Pereira da Cunha, que sofreu um mal súbito na prisão, realmente ele sofreu um mal súbito, mas porque estava na prisão, certamente. Ele estava detido sob a acusação de participar dos atos do hoje de janeiro, quando os apoiadores, segundo aqui o jornal, atacaram as instituições do governo, mas já tinha um pedido da Procuradoria da República pela sua liberação. O líder da oposição na Câmara, estava conversando com ele agora antes de entrar no ar, o deputado Carlos Jordi, comentou que a obtenção das assinaturas necessárias demorou meses, porque muitos parlamentares temiam retaliações por parte dos ministros do STF, a exemplo das que resultaram na suspensão das redes sociais e prisão do deputado Daniel Silveira. Jordi aponta que há um clima de receio entre os deputados devido a possíveis perseguições e abusos de autoridade do Supremo. Essa é a notícia, que de novo você pode ler no meu locals.com, saiu amplamente divulgada na imprensa, e eu fiz questão de colocar esse assunto aqui na pauta de hoje, porque pela importância. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto no futuro próximo, mas vocês têm que pensar algumas questões. A primeira delas é que o Arthur Lira não tem essa opção toda, ele precisa ler e instalar a CPI. Eu digo isso que em tese, e tudo que a gente vai falar é sempre em tese no Brasil, a gente vive a época do direito quântico, onde as leis da física naturais e do direito natural não valem mais, mas em tese o Supremo Tribunal Federal decidiu na época lá da CPMI da pandemia, da CPI da pandemia, que as casas, elas eram obrigadas a instalar uma CPI se houvesse assinatura. Eu não sei se vocês lembram, o Rodrigo Pacheco na época no Senado, ele disse que tinha que fazer um juízo de conveniência e tal, que era aquele negócio que os presidentes das casas sempre ficavam sentados em cima das CPIs, mas na época os senadores, se eu não me eles entraram no STF falando que não, que o presidente da casa tinha a obrigação de instalar a CPI. E pela primeira vez, o Barroso, o grande Barroso, o que derrotou o bolsonarismo, ele deu uma na época, percebeu que a CPI era uma CPI muito ruim para o governo, e ele deu uma liminar dizendo que a CPI tinha que ser confirmada. Não vou botar só a culpa no Barroso não, porque depois o plenário confirmou, mas então em tese tem que instalar. A CPI. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes, mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado, e aí eles vão vencer. Em tese, em tese de novo. Segundo as leis da física newtoniana, tem que instalar a CPI. Mas nada mais precisa fazer sentido no Brasil. O STF pode decidir que não pode ter CPI coisa nenhuma contra eles, porque eles estão acima dos outros poderes, que eles não vão aceitar ataques, etc. E tudo isso é possível. A gente vive... Não tem mais nenhuma decisão que o STF tome que eu fale assim, caramba, não imaginava que eles fossem fazer esse tipo de coisa. Mas o fato é que agora o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele está com dois abacaxis contra o STF no colo. Dois abacaxis. Ele tem a PEC dessas restrições das liberdades, das decisões democráticas, monocráticas, perdão. Estou com uma gripe aí, pessoal. Há duas semanas estamos tirando a voz, uma macumba no chandão aí, horrorosa. Então peço desculpas. Mas voltando aqui, o Lira tem a PEC que restringe as decisões monocráticas e agora ele tem essa instalação da CPI, que é uma CPI contra o STF. Tem que chamar contra o STF e contra o TSE. E, em tese, não tem muito o que o Lira possa fazer nesses dois assuntos. Diz que vai botar a PEC para votar e você tem esse clima agora com essa instalação. E isso é importante porque se agrava, isso agrava a situação de crise entre o STF e o Legislativo. Com estas pautas a crise se agrava. Por mais que o Lira vá lá fazer conchavo, que o Lula chame o Lewandowski, que indique o Dino, que não sei o quê, a tensão está se agravando. E isso é tudo que a gente quer. Numa briga entre o STF e o Lira, a gente tem que torcer para a briga. A gente tem que torcer pela briga, para o fim daquela tal de harmonia entre os poderes, porque a harmonia dos poderes era para cravar no nosso bumbum. A gente quer desarmonia. A gente quer o establishment brigando entre si para que a pressão popular possa gerar instabilidade entre eles. Tudo dentro do jogo democrático. Mas gerar instabilidade entre eles para que a gente possa fazer como fizemos em 2018. E essa CPI é um passo nessa direção. porque ela é uma mostra também que os deputados, talvez até contaminados pelos senadores que deram uma pancada no STF, eles estão um pouquinho mais machos. Vejam o que está dizendo o deputado Carlos Jordi. Disse, não só, estava conversando com ele agora, mas não só disse, disse abertamente que os deputados não queriam, que está há meses, eles estão há meses querendo coletar essas assinaturas, os deputados não queriam assinar porque estavam com medo. Nesse sentido, a morte do Marti Clériston facilita, facilitou. É uma tristeza que tenha sido necessária, acho que foi o deputado Gustavo Gaia que disse isso. E disse muito bem, com quem eu também conversei mais cedo. Uma tristeza que tenha sido necessário chegar a esse ponto. Então, não importa a sua orientação política. Eu falei para você mandar esse vídeo para um petista. Porque não importa a sua orientação política. Pode ser de esquerda, pode ser de... você não pode achar normal e democrático que um deputado tenha medo do STF. Repara, o cara não tem... Não, não, eu não vou agir porque eu tenho medo de represália. E eu falo isso para vocês, eu converso com deputados e senadores todos os dias. E todos eles têm medo. tem medo, como diz a reportagem, de terminar como o Daniel Silveira. Teve a sua vida arruinada. Está hoje lá preso em Bangu. Por quê? Porque gravou um vídeo. Isso não importa se você é deputado de esquerda ou direita. Você é de centro. Deputado não pode ter medo. Mesmo deputado de esquerda. Pode falar o que quiser. E essa é a diferença entre nós e eles. Nós... E precisa ser a diferença. Porque nós sempre precisamos agir assim. Eles têm o direito de falar o que eles quiserem. Nós temos o direito de falar o que nós quisermos. A imunidade parlamentar... Se não me engano, é uma coisa do século XVII. O Brasil destruiu a imunidade parlamentar. É uma coisa que o Ocidente estabeleceu no século XVII no Reino Unido. Porque se você não... Se você tem medo... Se você tem medo de falar, né? Ou seja, de parlar... Você não é parlamentar. Você não consegue falar o que você pensa. Eu acho... Eu sou bem absolutista nesse sentido. Eu acho que todo mundo deveria... Falar o que pensa. Todo mundo deveria ter esse direito. Como é aqui a primeira amenda da Constituição americana. Mas mais ainda um parlamentar. Mas o fato é que a semana passada... Vamos analisar os fatos. Semana passada, o Senado deu uma pancada forte no STF. E o STF devolveu com ameaças. Recadinho na Globo News. Discurso no plenário. Mensagem para, sei lá, Eliane Cantanhede. Essas porras da Globo News aí. Eu acho tudo igual. Todo mundo possuído pelo mesmo espírito demoníaco. Da esquerda. Então, eu não sei direito quem é quem. Acho todas elas iguais. Não se botar a Miriam Leitão e a Eliane Cantanhede do lado... Eu não sei quem é quem. Vocês pensam a mesma coisa. Mas... Semana passada, o Senado deu uma pancada nos caras. Nessa semana, a Câmara deu uma pancada. Teve a OAB também. A OAB que estava calada. A mesa, a OAB também deu uma pancada. Você tem Câmara, Senado, OAB, o líder do governo ter votado. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente ali. Mas o líder do governo ter votado para também dar uma pancada. Não deixou de ser uma pancada. E um mês atrás não tinha ninguém batendo. Um mês atrás não tinha ninguém... Um mês. Agora o clima está um pouco diferente. O povo voltou às ruas. Voltou às ruas com pauta voltada para o STF. Agora, no dia 10 de dezembro, tem outra manifestação marcada, especificamente contra o Flávio Dino, em Brasília. E eu acho que vai ter participação. Não vai ser como o 7 de setembro dos outros anos. Mas vai ter participação. Vai ter. E mesmo que o governo controle a CPI, eles vão ter que calar um pouco para isso. Porque as lideranças precisam indicar. As bancadas são as lideranças que indicam os membros, de acordo com a composição, com o número de deputados que eles têm. Mas os membros indicados pelas lideranças, você tem dentro de um partido, dentro do Podemos, você tem gente mais pró-governo e gente menos governo. Dentro do MDB, você tem gente mais pró-governo e mais contra o governo. Então, eles vão ter que fazer um lobby lá para ter a composição. E para ter, provavelmente, vão acabar. É muito possível que acabem tendo o relator. É muito possível que acabem tendo o presidente. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu explico por quê. Claro que é melhor que não aconteça. A gente teve duas CPIs muito diferentes. A CPI do 8 de janeiro e a CPI do MST. Na CPI do MST, o governo tomou um monte de trolha. Isso vai dificultando a situação do governo. E o pior... O governo vai ficar o quê? Passando pano para o STF? Porque não é mais para proteger o governo. Agora é para proteger o STF. Mas os caras do governo, nem todo mundo gosta do turma do STF, não. E mais importante que isso... E esse é o ponto central dessa história. O assunto do STF passa a dominar os noticiários. O Brasil hoje só discute o STF. E o abuso de autoridade do STF entra na pauta. Ele entra no... Isso se chama hipótese do agendamento. Ele passa a ser, querendo ou não, agendado. Essa é a grande discussão. Mesmo que a Globo News tenha que ficar lá, passando pano para o STF, o assunto do país é o abuso de autoridade do STF. Vejam, na semana passada, eu coloquei no meu Locals.com uma notícia sobre o STF estar com 17% de aprovação do STF numa pesquisa da Genial Quest. Eu achei até corajoso eles terem feito essa pesquisa. Mas 17% de aprovação. Significa que no Brasil inteiro, menos de 2 em cada 10 brasileiros apoiam o trabalho do STF. Eu acho que se fizerem uma pesquisa especificamente para o Alexandre de Moraes, o número é pior. O número é pior. Ninguém é maluco de fazer pesquisa com o Alexandre de Moraes, com o nome dele. Porque senão o pesquisador vai preso. Olha o clima que a gente vive. Nenhum pesquisador tem coragem de fazer pesquisa. Os institutos. O cara da Quest é de esquerda. Mas é a prova de que esses caras, 2 em cada 10, menos de 2, 17 em cada 100, 17% aprovam o trabalho dos caras. Já hoje, antes da CPI. É como disse o Sebastião Coelho na cara deles. Os senhores são as figuras mais odiadas do Brasil. O Brasil. E reparem que depois que o Sebastião Coelho foi lá e os enfrentou, repara como eles começaram a apanhar. Hoje, a pauta das ruas, a pauta das ruas do Mingo. Qual era o assunto das pautas das ruas do Mingo? Antigamente, a gente tinha múltiplas pautas. Qual é a única pauta agora? STF. Mais focado ainda no Xandão. O Pacheco diz que não consegue ir na padaria sem ser cobrado a respeito do STF. Ele falou isso? Ele falou isso na PEC. Eu não consigo ir na padaria em Minas Gerais sem ser cobrado a respeito do STF. Todo mundo no Brasil sabe quem são os ministros. O Barroso não consegue entrar no avião em Miami. O Alexandre tem que mandar prender quem chega a eles em Roma. Eles vão a um evento em Nova York e tem protesto na rua contra eles. Isso não era assim até pouco tempo. Eu sei que está todo mundo cabisbaixo. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. E eu enxergo mais longe. Eu prometo a vocês que eu enxergo mais longe. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eles estão perdendo a guerra da narrativa. Eles estão se tornando prisioneiros dentro da bolha deles. Vão gastar fortuna em carro forte, tanque, escudo balístico, etc., porque eles são prisioneiros. E a CPI garante que eles estejam nos holofotes. Em 2018, 2017, o Brasil ia às ruas inflando uma imagem de um juiz que fazia... Hoje, acho que todo mundo já sabe que o Sérgio Moura é da turma dessa galera, que se estivesse no STF ia estar fazendo igual a eles e estaria na turminha deles. Mas o brasileiro estava tão desconectado da realidade que ele virava e pedia para um juiz, para o judiciário salvar o país. Botavam capa nas costas do Sérgio Moura, botavam boneca inflada. Hoje, o mesmo brasileiro que ia para as ruas para exaltar e exortar um juiz que passava por cima da lei para perseguir politicamente aqueles a quem lhe era conveniente, hoje o brasileiro está acordado justamente para o judiciário. Ele percebe que o problema é o judiciário. E isso é uma vitória. E a CPI é um passo nessa direção. A gente vai voltar a esse assunto. Eu devo trazer algum deputado aqui na semana passada para fazer uma entrevista sobre a CPI, talvez o Carlos Joadi ou o Gustavo Gaia. Mas, por hora, vamos ficar por aqui. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O que eu queria chamar a atenção é esse ponto. Essa atenção que a gente passou a ter em cima do STF e como isso é positivo nesse momento que a gente está vivendo. E aí